Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi gente! E a... Cucuí! Oi pessoal! E o vídeo de hoje vai ser o desafio da roleta misteriosa! Misturando todos os meus slimes! Então gente, esse vídeo vai ser bem legal. A gente já fez um com essa roleta, foi fazendo o slime. E agora a gente vai misturar todo o slime que a gente tem aqui. E... Só que vai ser assim, a gente vai sortear aqui, a gente vai rodar a roleta uma vez. E por exemplo, se cair slime especial, gente, vão ter esses dois slimes aqui que são especiais. Porque um é um pote bem maior, bem laranja, já bem cheguei. E esse é porque ele é bem diferente, tem um monte de glitter. Aí eles são os especiais que a gente tem. Aqui vai ter duas vezes slime, a pessoa vai escolher dois slimes e colocar ali na tigela. Oh! Gente, vai ganhar esse desafio quem colocar mais slime aqui. Mas vocês vão votar qual dos dois slimes você achou mais bonito. Lembra de votar aqui. Esse vídeo está muito legal, então já deixa o seu like. A meta de likes desse vídeo vai ser com 30 mil likes! Já deixa o seu like, já amassa o botão do gostei. E se inscreve no canal se você não for inscrito e clica no sininho da notificação e não está perdendo nenhum vídeo novo. O vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! E gente, com a Chloe também tem um canal que o nome é Brincando com a Chloe. E o link vai estar aqui nos cards no final desse vídeo para você dar uma passadinha lá. Então vamos começar! A regrinha vai ser a seguinte. A gente vai rodar a roleta dez vezes, cada uma vai ter dez chances. Então vamos ver o que cada um vai pegar, certo? E assim ó, aqui ó, slime especial, já falei, um slime é só um slime que a pessoa coloca. Doe o seu slime, quer dizer que a pessoa vai doar para a outra. Pega, escolher um slime e doar. É, escolher um slime e doar. E passa a vez, a pessoa pula a vez. Aí a outra vai jogar. Então vamos começar. Boa sorte, Vivi! E roda a roleta! Já que eu peguei uma slime, eu vou pegar uma slime. Eu acho que eu vou pegar essa daqui. Gente, agora eu vou abrir essa slime, que é um verde de água, dourado, que é meio metálico, brilhante, né? Muito bonito. Gente, que slime mais gosmeta! Gente, eu vou colocar assim ó. Vocês ouviram isso? É, agora é minha vez. Vamos lá. E roda a roleta! Doe o seu slime! Vou doar um slime para a Vivi. Esse é daquele que faz um sonzinho estranho. Vamos ver, mãe. Já que vai ficar no meu pote, ela tem que sentir... Ah, é durinho! Ah, é bom de tocar! É eu que coloco! Vou colocar! Minha vez! Dois! Meu Deus, faz! Eeeeeeee! Eu posso pegar desse lado também? Pode! Eu vou pegar esse que é bem feio. Marron! Esse é de chocolate! É... Gente, esse é bem legal! É como se fosse uma calda quente de chocolate. Não sabe! Deixa eu ver! Que coisa horrível Minha vez Mas eu peguei dois agora Gente, lembrando que ganha quem tiver mais slime Mas vocês vão votar no mais rico Um, dois, três E passa a vez Hoje eu não peguei nenhum ainda Slime especial Eu vou pegar essa Essa Vivi tá com muita sorte hoje Isso, gente É slime mesmo Não é slime Parece o sapatinho de cristal da Cinderela Parece mesmo A favorita dessa slime é que ela é clear Ai, meu Deus Que coisa mais bonita Agora é a minha vez, né? Um slime Vou pegar esse daqui Gente, enquanto minha mãe tá tentando abrir o slime dela Eu quero mostrar pra vocês como é que essa slime tá bonita Olha, por cima é o slime, né? Transparente E por baixo são as cores que eu peguei Tá linda Tá no Brasil a sua, viu? Totalmente É É da Copa Tá linda Gente, essa daqui é a minha Ela é um pouco metálica E roxa com vermelho Olha a Chloe que vai colocar pra mim Puxa, Chloe Chico, eu não sei se vai conseguir É meio difícil Nossa Olha, ela conseguiu Puxa, colocou a mão Puxa Yeah É, Chloe Nossa, que linda Gente, é linda E ela é muito boa, gente Pra mim, essa é a minha favorita agora É Quarta rodada A Vivi vai jogar a quarta rodada Nossa vez Yeah Vai, minha vez Um slime Ei, essa é especial Você não pode pegar, não Vou escolher outra Gente, eu vou querer uma dessa que pisca Me dê aí A azul Gente, essa daqui tem luzinha, ó Que linda Esse daqui é um diamante, ó E ele acende a luz, ó Que linda Gente, é a slime Aí dentro tem esse negócio de LED Por isso que a slime acende É, olha Ela tem uma bonitazinha Ok Ah, a minha tá iluminada Uma vez que eu pegar a slime Vou colocar uma frigida Muita vez Passa a vez, Vi Um nóis Quase passou a vez Pra nós A minha tá linda, olha Só tirando esse chocolate aí Olha aqui como tá linda Mas olha como tá linda Gente É a sexta vez da Vivi Sai, me esqueci Enquanto acabar o slime especial Se alguém tirar de novo Não tem mais Aliás, tem esse especial Você quer qual? Ah, quer esse Só tem esse mais especial Esse é Ah, valeu nem ter certeza Ah, esse é verdade Só que Esse é slime mesmo Esse é neon É É muito bom É muito bom Vídeo satisfatório Gente, tá muito linda da Vivi Sinceramente Ficou obra de arte Essa slime daí É muito ruim, viu? Muito grudando a mão Você sabe que eu Quem já assistiu os outros vídeos de slime Sabe que eu não gosto de slime grudenta É, eu não me importo mais dessa e grudentinho demais, sabe? Eu, né? Uhum Um, dois, três e... Volta a roleta Um slime Um slime Quase que era slime especial Mas não foi Mas não foi Então eu vou escolher Vou escolher Acho que eu vou escolher esse daqui, ó Uh Gente, pra mim a melhor textura é dessa daqui Dessa daqui, ó Tem uma textura maravilhosa Olha Uhum Olha que delícia Ela é meio líquida, sei lá, ó Blá 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 Olha, gente O diamante se quebrou, gente Mas olha que lindo Eu queria que a minha slime piscasse também Então por isso eu vou colocar ela bem aqui Eita, ela vai fundar, meu Deus, gente Vou lá, gente Um, dois, três e... Duas, duas, por favor Gente, eu vou pegar essa daqui, amarela Gente, olha pra isso, ela é bem dura, parece uma massa Eu acho que ela tá velha já Xiii, gente, não tô boa Não, é boa de brincar, olha que delícia Eu acho que ela fica no formato de qualquer coisa É muito especial É, é muito boa É tipo, sei lá, acho Parece uma bala, sabe aquelas balas starburst Starburst Aquelas balinhas quadradas, que são molinhas É aquela textura assim Só que não é grudento Só que não é grudento É muito bom de brincar Eu acho que ela fica em qualquer formato que você deixar ela É como se fosse uma massinha, na verdade, até Mais dura ainda Forma em qualquer... Ainda pegou uma estrelinha Pode colocar Vamos lá, vou deixar ela nesse formato aqui Ela não gruda Vai ficar solta Espera aí, eu peguei duas Vou pegar outra Vou pegar essa laranja Gente, essa daqui é que faz barulho Também Um, dois, três e... Eu e a Vivi, a gente tá fazendo dois slimes ao mesmo tempo E o dela tá bem mais cheio que o meu E tá bem mais bonito, eu achei É porque o meu coloquei mais slimes gigantes, né Tipo, slimes especiais Gente, agora eu vou rodar É, duas vezes Tá pedido Você já ganhou demais Mas eu passei a vez duas vezes, né Mas olha, meu, tá pouquinho A mãe e a filha Ao contrário É só porque eu peguei duas especiais Então, primeiro eu acho que eu vou pegar essa Eu adoro essas que ela estica Gente, essa é daquela Quem assistiu o vídeo passado Era uma rosa que esticava cem vezes Só que, gente, essa brilha no escuro Vamos ver se ela brilha, você apaga a luz Então, a minha slime pisca e brilha no escuro Ah, não é justo Gente, quando você pega nela Você não acha que estica nada Mas quando você estica, ó Deixa eu ver Essa não tá escutando assim em vezinho, não Essa não é chicatada Tem que ser devagar, viu Nossa Gente, olha Uh, que legal Parece um raio-x, né, gente Ai, caramba Tá descendo Eu vou usar o piquete, porque ele é rosa Porque eu não coloco ele rosa Esse, né, ó Olha É linda Eita, eu não sabia que ela era tão bonita Hum, com calça Agora é a minha vez, gente Já é a oitava rodada Vamos lá Um, dois, três E Um slime Eu vou pegar essa rosa aqui Que eu também não tenho rosa Nossa, eu achava que saia da preta Au Vou pegar a rosa Depois pega a preta Que você não vai querer Hum Essas daqui são cheirosas Parece o Titanic afundando Vivi Penúltima rodada Vamos lá Slime especial Uh Peguei todos os slimes de R$10 E eu quase peguei duas slimes Gente, vem algum É um kit É, vem um kit É um kit de slime É, vem um kit de slime Que você tira umas coisinhas Umas contas Essas contas Essas contas Essas contas Pra você colocar Missanga, né? Qual missanga? Qual missanga? Olha como é linda É linda, gente Meu curta a cor Ai, que bonita É linda Acho que essa é a slime mais bonita Que eu já ouvi É Primeiro vou colocar Essas contas Por isso que eles colocam Contas no slime Olha como fica bom Não é Essa daqui dá muito tempo Vou fazer assim Simplesmente a Vivi pegou Todos os mais bonitos Todos, todos, todos Eu peguei todos os especiais Agora sou eu, né? Penúltima vez, gente No slime Eu vou querer esse daí, ó Vou pegar esse daqui, ó Que é de Alien É alienígena A minha brilha já tá tão feio mesmo Que tanto faz Não, só não tá feio A Vivi, na verdade A Vivi ganhou Porque ela pegou mais slime, né? É, eu peço Que é isso? Gente, vem um cérebro dentro Ele fala que brilha no escuro Gente, olha Tem um cérebro Ai, parece um louco Gente, eu vou jogar ela aqui, ó Ela parece uma gelatina, sei lá E aí, gente A minha tá bonita ou feia? Nossa, eu achei que ficou muito feia Agora brilha no escuro Deixa eu ver se brilha mesmo O cérebro brilha no escuro Só isso Gente, o que brilha no escuro É só o cérebro Como vocês viram Agora deixa eu ligar a luz da minha Pelo menos a minha tem a luzinha aqui Pra enfeitar Cadê a sua? Última rodada, gente Vamos lá Só passa a vez Passa a vez Ai Slime especial Não tem mais slime especial Vai de novo? Não, eu vou pegar um Eu vou pegar esse preto daqui Eu acho ele demais Ai, gente Não é justo Na última vez eu tenho que passar a vez Gente, a gente brincou com esse daqui preto da última vez E ele é muito bom Gente, ele é daquele que não bruda em nenhum Olha Ele não se mistura Não se mistura de jeito nenhum Muito bom esse cérebro, viu? E ele brilha no escuro, né? Agora eu vou misturar o meu Gente, eu acho que a Vivi não deve misturar o dela Porque tá tão lindo Não, eu vou misturar Vai? Vamos lá Ah Gente, é muito satisfatório Olha, gente Como ficou lindo, meu Uh Super galáctico E acende a luz É, quando a minha mãe mistura Fica mais bonito que o meu Porque no meu não dá pra ver nada Porque tá tudo laranja Gente, olha Comenta aqui depois Veja aí qual é o que vocês mais gostaram E comenta aqui abaixo A gente quer muito saber quem ganhou A gente quer muito saber Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais Clique em um deles pra continuar assistindo o mundo da Vivi Siga o meu Instagram E o meu musical Do que sei lá girar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí